Eu não gosto de ser fumado não. O Deus, a mulher, ela chegou pro marido e falou assim, amor, não tem carne. Aí o marido olhou pra ela, você tá me achando cara de açougueiro? Eu compro o que tiver. Aí ela, amor, acabou o gás. Aí ela, tu tá achando que eu tô trabalhando vendendo gás, sua galinha, sua cachorra e sem gás. Aí ela chegou, amor, não tem fruta. Você me achou que é fruteiro? Aí passou um tempinho, né? Aí a mulher, só aqui, ó. Aí passou, no outro dia, né? Ele chegou em casa, tinha gás, tinha gás, tinha fruta na geladeira, tinha carne, tinha tudo, né? Aí ele falou assim, ó. Amor, que tanta coisa é essa? Se não, é porque tinha um rapaz ali, ele falou assim, ó. Ou você ama minha casa, ou você dá um peguido pra mim. Aí ela falou assim, e você ama uma casa? E tu me dá pra ir pra cheirar? E tu me dá pra ir pra que eu acho que eu amo então. Ela fala assim, ó. Tchau, tchau, tchau.